A CIDADE NO BRASIL Passaram-se muitos anos Passaram-se séculos e séculos e séculos Passaram-se muitos, muitos, muitos Passaram-se tantos séculos que estamos noutra época diferente Estamos agora na época dos castelos Dos cavaleiros Das princesas Das rainhas Dos reis Vocês sabem de que época eu estou a falar? Sim Muito bem Eu estou a falar-vos da idade média Música Medieval Comum temão! Não tem problema Não tem problema Dá para sempre Deixa eu não fazer Luz Amém. Mesmo no final da Idade Média, mesmo ali, já mesmo a terminar, num país que hoje se chama Alemanha, vivia um senhor chamado Johannes Gutenberg. Este senhor Johannes Gutenberg tinha muito jeito para trabalhos manuais. Ele sabia trabalhar a pedra, a madeira, a lapidar joias, fazer vinho. O senhor Johannes Gutenberg sabia fazer vinho. É verdade. Um dia, Johannes Gutenberg pensou. E a... Johannes Gutenberg refletiu. E a... Imaginou. Pior. Voltou a pensar. Pior. Voltou a refletir. Pior. Voltou a imaginar. Pior. Pior. E foi então que teve a... fascinante, fabulosa e fantástica idéia... Piiing.... Pior... O Sr. Johannes Gutenberg inventou a imprensa! Lembram-se que o Sr. Johannes Gutenberg fazia vinho, pois é, inspirado na sua prensa de fazer desmagar as uvas para fazer o vinho, o Sr. Johannes Gutenberg inventou um sistema mecânico que, com a ajuda de caracteres em madeira e embebidos em tinta, conseguia imprimir os livros de maneira muito mais rápida e económica. Livro, sai um livro, outro livro, outro livro, mais um livro. É verdade, com a invenção desta nova máquina de imprimir livros, cada vez existiam mais livros, mais baratos e mais acessíveis às pessoas. Pois é, com a produção de mais livros e mais conhecimento, houve a necessidade de criar mais e mais bibliotecas. E as bibliotecas, como vocês sabem, foram, são e serão lugares onde os livros estão guardados, protegidos e o conhecimento está, ele todo reunido num só lugar. Finalmente! Mas é que finalmente! Os livros estão acessíveis a todos nós nas bibliotecas públicas e há livros que são muito sortudos, porque podem ir à casa dos seus leitores e voltar depois para as suas estantes nas bibliotecas. Uau! Mas a história do livro não acaba... Mas a história do livro não acaba...